E aí, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Herbert e hoje eu vou testar aqui com vocês relatos de Veracruz. O jogo aí que está com uma demo na Steam, vocês podem jogar também, feito pelo meu amigo Devlog98, o canal dele é sensacional caso vocês não conheçam. E eu vou jogar aqui com controle, vamos ver se o jogo está compatível, hein? Ele está bonito, hein? Olha, esse jogo tem tudo para... para... bombar. Clique para começar. Ah, o controle funcionou. Olha... Ok. Ok, não, o controle não funcionou. É, o controle não funcionou, eu tenho que usar o mouse mesmo, deixa eu ver. É, bom, vamos ver aqui, tem português e inglês, ó, muda até a imagem ali. Vamos lá então, esquece o controle. Já vi que o feedback não funciona com o controle. Ah, tá, Federação de Veracruz. Veracruz, 13 de janeiro de 1966. Alalala, senhorita Nietzsche, em solicitação da Federação de Veracruz. Relativo aos requerimentos de informação abaixo relacionado, apetito do exercício general Galva para que reporte matéria ao jornal extra-nacional Berlândia News. Berlândia News. Referente à eficácia da prova nacional do conhecimento, PNC. Referente à capacidade acadêmica dos habitantes de Veracruz. Ah, reprisado pela noção da Gouveia. Nossa, é bem documento oficial mesmo isso, hein? Se for eu pegar um ofício de verdade, fazer a cópia. Referente à brilhante administração do corpo docente escolar liberado por Janaína Gouveia. Não sei como é que tá o som aí, espero que a minha noite esteja muito alto, né? Mas agora só tem um ruído. Ruído de fundo. Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar que a gente tem muito importante atenção a esses tempos. Ok. Ah, é, ok. É isso mesmo. Deixa eu ver se... É, o controle não funciona bem. Beleza. Ah, é, ok. Posso tirar uma foto. E eu tenho o tab aqui, converso com a diretora, ok. Interessante. Parece o meu escorregadio. Tá bom. Tem... Tá, não tem muitas opções, o jogo tá sendo feito ainda. O que você tá vendo aí? Devaneio. Sabia qual é o... Não. Saiba qual é o tipo 1 do general Galba. Ok. É, vamos falar. Peraí, Sandro. Minutinho. Chegou alguma mãe de um aluno aqui. É, em que eu posso... Ah, você é a repórter cringe. A sala da diretora fica logo ali do lado. Ah, a garota está numa sala de aula no final desse corredor. As duas já estão esperando faz tempo. Esse cara aqui pra mim é o mais simpático de todos. Epa, 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 epa. Não adianta ficar com essa carinha de choro não. Tudo em ponto de escada agora. Ou seja, ninguém sobe nem desce. A não ser que você queira escorregar que nem uma pamonha. Daí pode subir a mão. Posso? Eu quero escorregar que nem uma pamonha. Tá, não. Vamos. Vamos lá, sala 1, biblioteca, sala 4. Olha, vários detalhes, hein? Quer passar na PNC? Estude conosco, diga não, drogas. Sala 2, sala de limpeza. Beleza. Vamos lá na sala de limpeza, né? Finalmente você chegou. Já não aguentava mais ficar aguardando aqui. Eu chamei você pra conversar aqui comigo. Por que eu estou tão preocupada? Ah, ok. Não sei se você já sabe, mas a aluna que você vai entrevistar, a melhor estudante foi a cruz e a minha filha. Sim, ela é meu orgulho. É o titipopopó da mamãe. Mas ela é às vezes meio esquecida, sabe? Então eu não queria que você pressionasse muito ela. Ela fica emburrada. Ah, e fala pra ela não esquecer de desenvolver o livro de biologia. Tá na poça dela. Ah, entrega pra ela pra assistir isso antes, viu? Que ela tinha esquecido. E eu não tenho como devolver o livro. Ah, tá. Agora eu sou o cara que tinha entregas. Ah, acho que a minha pressão tá até baixando. Ah, dá hora. Será uma foto aqui? Isso. Onde é que fica minhas fotos? Posso abrir seu armário? Opa! Não, mas eu posso clipar. Eu sei o que que é isso. Ah, isso acontecia comigo também na Unity. Ah, eu consigo ver dentro. Tá. O que é isso aqui? Legal que dá um pequeno zoom, né? Eu quero um cafezinho, senão vai... Ah, que sala que ela tá mesmo? Que sala que ela tá mesmo, senhora? Ah... Opa! Eu pulei totalmente a conversa dessa sala. Tá. Uma sala de aula no final desse corredor. Será que é a sala 2? Não parece a sala 2. Ué. Ué. Eu não consigo clicar em nenhuma sala. Opa! Ficou o amarelinho. Enquanto fica o amarelo que eu posso interagir, né? Opa! Parabéns, Sônia. Nota máxima do PNC. O que é isso aqui? Aluno que procura, você tá logo ao fim dessa sala. Não te preocupes comigo, estou aqui. Apenas para segurar a tua entrevista. Ah, tá. Finalmente você chegou. Não quer dar pra mais ficar morgando aqui. Vamos começar logo essa entrevista. Você vai me perguntar como eu virei maior aluno do país, não é? Eu sei o motivo muito sim. Eu gabaritei a prova nacional dos conhecimentos por 3 anos consecutivos. É, deve ter tido a resposta, né? Eu tenho algumas colegas que falam que eu só consegui isso porque eu sou a filha da diretora. Eu vou falar apenas uma coisinha pra elas. Livros! Se elas aceitassem ler mais e parassem de fofocar tanto, quem sabe elas nos dariam uma nota boa também. Enquanto isso, eu aqui com esse livro de histórias na mão. Inclusive, já que você dispersou o meu tempo atrasando, eu quero ver... Eu quero que você devolva esse livro de biometria na biblioteca. Biometria. Vai ter muita coisa pra estudar hoje. Ovo livro de biblioteca. Quem mandou vocês a sua experimentos de vídeo? Agora tem volta também pra eu poder estudar, tá? E a professora? Ah, estou tão orgulhosa da Sônia. Ela é meio burrada, mas tão inteligente. Negócio está até famosa antes de entrevistada. Ela merece. Não é fácil tirar nota máxima na prova nacional de conhecimento. Ok. A HUD está muito bonita. Eu não consigo entrar aqui. Eu não consigo entrar aqui também. Nem aqui. Eu sinto... Ah, meu mouse está ficando amarelo agora. Tem algum problema com o mouse, né? Ó, ele que está amarelo aqui. Será que está farto também não? Não consigo subir uma linha aqui? Não. Ok. Ah lá, ele está amarelo aqui, mas... Ahn... Senhorita, caso eu vejo algum livro não carimbado com o selo estudantil, parece para que me avise. Estão fazendo o processo de... Catalogação desses interesses para facilitar uso do livro. Peço também que não leia tal conteúdo antes de trazer para mim. Desde que eu pego o livro e leve para os fundos da biblioteca. Para o armazenamento, é claro. Ah, sim, 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 claro. Ah, que maneira que ele está sentado. Ah, esse cole é um saco. Primeiro a gente é expulsa da sala de aula porque a do Toca Sônia vai participar de uma reportagem. Daí eu venho estudar na biblioteca e literalmente cozinho aqui porque dá um forno e os guardas não deixam abrir a janela. Se falaram que o vizinho do terreno ao lado está queimando algo e ia entrar muita fumaça. Agora só me falta de darem tarefa no feriado da Revolução Nacional. Daí eu surto de vez. Podia dar para ver o que está acontecendo ali, né? Bom. Olá, tudo bem? Eu acho que você é nova por aqui, não? Pensando melhor? Talvez não. Peço desculpa, Sionis. Minha memória anda terrível, sim. Em todo caso, deixe-me explicar como funciona o ambiente da biblioteca. Para você desenvolver livre e emprestado da biblioteca, basta o traseiro junto com o seu posto sintetivo que eu checo tudo aqui no sistema. Eu sinto que eu esqueci de falar alguma coisa. Em todo caso, qualquer dúvida é só me chamar. Eu consigo, tipo. Perfeito, nós podemos começar o processo de devolução. Permita-me assistir o sistema aqui. Ah, que estranho. O sistema está mostrando que o processo de devolução deste livro venceu há 3 anos. Você ficou todo esse tempo com o livro? Não, não é possível. Aqui deve ter configurado uma data errada. Se permite, senhorita. Eu vou verificar os documentos sinteticos dos nossos arquivos lá atrás e já volto. É só confirmar a senha da porta aqui no computador. Que afinal, minha memória já não é tão boa quanto antes. Ok. Essa é a senha. Cara, você está gritando. Bom dia! Gritando na biblioteca. Tá certo! O que é isso aqui? Só um efeito? Eu queria muito ele mostrar. Obtei a senha. Eu tenho a senha. Eu tenho a senha. Ah, eu consigo terminar esse jogo aqui? Estou jogando tudo no... O mesmo negócio. Ok. A foto não ficou tão boa. É interessante. Eu não faço o que você está fazendo com os livros dessa escola? Por favor, deixe-me aplicar esses registros. Ok. Deixe-se. Deixe-se. Agonia na vida miserável. Interessante, interessante. Não consigo passar para lá. Não consigo vir aqui. Será que eu vou tirar uma satisfação com a diretora? Lembre-se de dar o passe instantinho para ela. Senão ela não consegue devolver o livro de biologia. Biometria, senhora. Eu tirei a foto. Vou contar? Vou contar. Deixa eu voltar. Vamos lá. A boca. E aí Vou apugar o jogo Mas não vou fazer Eita, mas talvez eu tenha me prendido Calma lá Não Mas talvez tenha pra apugar Tá, vou parar Vou tentar apugar o jogo Eu tirei a foto E agora? Mostra a foto pra quem? Deixa eu ver o tab Fotografia estudante Ah, esqueci de tirar a foto dela Muito bem, muito bem Parabéns Biometria, sai fora Até parece que eu vou precisar saber Se isso é da vida real Sendo que eu já estou estudando Histórias emocionantes do nosso país Eu vou ver logo esse troço Na biblioteca Ok Ok, ok Esse F aqui Calma aí Deixa eu sair aqui Gazeta de Vera Cruz Ah, eu posso Eu posso escolher Ensino de Vera Cruz É referência para o mundo Aluna Sônia É a primeira Da história de Vera Cruz A capa deitar O Papa Nacional de Conhecimento Três anos consecutivos Além de orgulhar sua mãe Ela também se tornou um exemplo Da força de ensino E da potência emergente Escolas de Berlândia News Escolas de Vera Cruz Sofrem com o ensino pecário Grupos de militares Queimam livros educativos E revelam a negligência da nação Para com o ensino A PNC possui como foco único A história de Vera Cruz E sua revolução E um depoimento da melhor Número do país Comprova esse problema É claro que eu vou publicar isso Parece que minha matéria Está sendo desmentida Pela comissão do Galba Sendo que pisei Alguns calos perigosos Ok Relato de Vera Cruz O jogo Instiga descontentamento Contra o governo de Vera Cruz Segue o perfil Desses anarquistas Coletados da Deep Web O devlog 98 Que eu falei Douglas Ah, seu nome é Douglas Ele tem um canal no Youtube O maior desenvolvedor do mundo A associação Vale a presença cultural Segue ele lá no Youtube dele O nome é Devlog 98 Pedro Lopes Raise your finger Procramador Sista 2D e 3D Então você é o torno da arte Gabriel Leite Certified Frost Level Design Efeito Changer Sista 3D Da hora, da hora Richel Dobras Continua a mim Caso tenha novas informações Denuncie Vera Cruz Agradece Fontes afirmam que existe mais um integrante Nesse grupo Xenarquista Mas não encontramos nada Sobre outros membros Se tivesse a primeira Identificação Com o jornal sobre a verdade Monkey Suites É isso gente Caso vocês tenham gostado O jogo está no Steam Vamos lá Dar uma olhadinha Falta O Suporte para controle Porque esse tipo de jogo Com certeza dá para fazer um suportinho Para o controle Muito obrigado para quem assistiu Um abraço Até a próxima Tchau Tchau Se inscreva no canal.